Fala fazendeiro Marcos. Beleza? Não, apareci agora. Ó Tiga, uma bezerrinha boa para vender a 1.500 conto. A 1.500, olha. A 1.400 eu vendo. Pronto, a 1.400 ele fez as bezerrinhas aqui. Olha, baixou o preço mesmo, ué. É mesmo isso. O que você tem aqui? Tem umas 10? Aqui tem 11. R$ 1.400, olha. É verdade. Isso aqui é do Marcos. Com certeza. Essa outra também é tua também? Essa aqui também é a 1.400 também. Isso aqui é do Marcos também. A 1.400. Baixou o preço mesmo. Olha, fica só lembra. Olha, fica só lembra. Olha, fica só lembra. Tem ainda que não falta, Tiga. Oi? Tem ainda que a capital. Nunca mais não foi, viu. Aqui, derrabo, Tinha. É, sempre top mesmo aí. É. É. Cada uma melhor do que a outra. É, Tiga. É. Olha, a frente é boa aí, ó. Olha. Boa mesmo. É. A 1.400 reais. Quer falar todo mundo, Marcos? 9, 9, 9, 54, 90, 60. Sério, belezão. Valeu aí. Valeu, Tinha. Beleza. Ó, rapaz, aqui tá com as duas vacas. Vamos levar um boi também. Vaca tem três aqui, ó. 2.800 aqui, essa vaca. É. 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 good, tima boi com muita roupa. Boi. 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 E o boi é... Boi é arrumado, hein. É tudo essa aqui. É. Olha aí, o PC dessas vacas aqui tá com outra, hein. Certo. Olha, para isso aqui, a vaca é 14 mil reais. Agora a vaca é boa aqui, ó. 4 mil reais. É Temizel ou não, né? É Parida. É Parida. É Parida. Bota um mil reais Vai com a parede Isso aqui são do Léo Pessoalmente a média de leite é 8 litros O rapaz está falando 8 litros É do Léo 8 litros de leite Já foi vendido 4 Já foi vendido 4 aqui 4 bis E as 3 bezerras 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 e as 1.150 cobrando Pronto, as 3 bezerras e as 1.150 cobrando aqui A branquinha, a roxinha e a preta Olha aí Vai arrumar delas Olha isso aqui a partir de mil reais É tudo macho Tem macho, só tem 4 fêmeas É verdade A partir de mil reais A partir de mil reais Só tem 4 fêmeas aqui Aí daqui temos que se ficar Vem com o po-dizem que carena Vem com o po-dizem que carena Vem com uma foda de compra minha raca Vai comprar a raquinha Vem com a compra? Vem com a compra minha raca Se ficar uma força A terceira é teu? É? É nossa. Ó, a gente tá com uma viada bonita aqui, ó. A roteira é boa, né? A roteira é boa essa aí. Tem seis ou a sete? É a meia dúzia. Seis. E o preço deles, bagacilha? Tô pedindo a três e duzentos pra vender mesmo. Sério. Ó, tá pedindo a três e duzentos pra vender. E vem de pesar também. Isso aí. Caretinha vinha pra limpar. É gostoso. É gostoso. E a peste gato careta é bom, hein? É. Tem começo de janeiro, tio. Paga certo aí na faixa de quantos da rua? Tem uns quatorze cada um? É? Tem quatorze? Não, a fecha é de três e duzentos pra lá, bora. Certo. Passar uma balada. Não, mas eu tô falando assim porque eu não sei de a mesma, sabe? É. Né? Mas é a massa de três e duzentos pra lá. Não é? Olha, três mil e duzentos reais pedindo. Eles tão na faixa de quatorze a quinze, mano. Vai. Aqui até a área ruim. Paga, se ele quer deixar o teu numo. Deixa o teu numo. Fala pro teu numo. Bota aí. É, oito sete. Novo e um. Vinte e quatro. Oito e três. Oito e três. Isso aí. Só o legal e fazer um bom negócio aí, ó. Cigarro top. É mesmo. Ó, rapaz. Beleza, tudo bem, graças a Deus Melhor agora com a sua presença E essa bezerra tá aqui, como é que tá o preço? R$ 1.900 R$ 1.900 é reais um pelo outro É, essa aqui, né? É, exatamente, é isso aqui Isso aqui é do Vavá Tem uns quilos aqui, Vavá? É o quê? 11, né? 28 é 22 Os carros tão na média de contas, tem umas 9? Sim? Não Tem não, né? Era de 8 arroba, né? De 8 arroba Rapaz, baixou o preço mesmo, isso Tá não A gente vendeu muito de R$ 2.500 Era mesmo Bezerra tá boa Esse aqui também é do Vavá R$ 2.900,00, ó Uma caroteira boa, esse aqui R$ 2.900,00 A R$ 2.900,00, ó Ah, o que eu sei é que tem uns 20 22 R$ 2.900,00 R$ 2.900,00, ó Isso aqui é do Vavá também, isso aqui, ó Caroteira top, ó Muito boa isso aqui Ó, isso aqui é uma média de umas 11 e meia E arroba Caroteira top, ó Tinga aí, filma aí, Tinga aí É A R$ 1.500,00 É uma pela outra? É Certo 13,00, não vi 13,00, não vi 13,00, não vi, pessoal E a R$ 1.500,00, uma pela outra aqui, ó 1.500,00, uma pela outra Aqui é do Helio, pô A R$ 1.500,00, uma pela outra A R$ 1.500,00, também Uma pela outra É É 33,00, o gado, sabe 33,00, olha Aqui tem 20,00 e ali tem 13,00 Ah, sério Essas aqui são menorzinhas, mas essas aqui são maiores É Mas tudo um pelo outro a R$ 1.500,00, viu Certo 33,00, viu Viu 33,00, viu Baixou o preço mesmo, é ele mesmo, ué Que água, que água 33,00, baixou o preço mesmo, do gado Baixou, baixou Eita, rapaz, vai Aquela outra metula lá Ali é do pai, um esmarco Ah, sério 1.300,00 Certo E aqui o esmarco lá, ele já vendeu Ah, entendi E o Toninho Ele veio hoje? Eita, aí Ah, beleza Colocar o fazendeirinho pra aparecer aqui, ó No canal do Tinga Tisílio, aí, ó E aí, galerinha, tamo junto aí, tamo na feira É pagado aqui na feira da canapista É isso aí, ó Faz a divulgação, deixa aí, ó Faz a dama aí, galera Faz o dedo aí R$ 1.500,00 Ah, R$ 1.500,00, vai R$ 1.500,00 Isso aí, ó Eu digo, vem pra feira, galera Vem pra feira, galera Aí, ó Muito bem Baixou o preço O homem tá vindo baratinho, baratinho, aqui, só Ó Só fala, olha, tudo tem que comprar, né É Quem paga Pra mangue, ó, mangue Ó, isso aqui é do Antenhorito dos Rauris R$ 1.300,00 Isso aqui, ó Não, R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 Isso aqui é do Antenhorito dos Rauris Ó aqui Ó a roteira boa Ó, pra ser ligado aqui, ele já Já vendeu Já tá avenida isso aqui, ó Carroqueira boa, viu Ó, pessoal Isso aqui é o gado aqui no curral do Jão Tem uns boi top aqui Aqui direto pelo canal do Tinga Tizil Na feira de canafiche Quer comprar, quer vender Sempre fica ligado no canal do Tinga Tizil Que é só o uro aqui, ó É até o Jão Sério Ó, Jão, e o preto desse boi? Todo preço, né Esse menor aqui Deixa eu perguntar o preço daqui É que tem uns médio e outros maiores Então o preço aqui é variável, pessoal Então aqui tem de R$ 2.500 De R$ 3.000 Ô, mas tudo bom, homem? Beleza Beleza É só dar a boca da mata aqui na feira de canafiche Esse gado aqui é do... Ô, mas tudo bom, homem? Esse gado aqui é do Bruno Tá com as bezerrinhas top aqui, ó Olha, o pai aqui tá com quatro vacas Só que no momento agora ele já tá ausente, viu Não, rapaz, não é minha não, viu Já tô procurando o dono, já Você também, né É, pra saber o preço Tá verdade mesmo Ó, o gado chegando no rapaz aí, ó Certo Ó, pro céu A R$ 1.800, bise Bise com oito arroba aqui, ó A R$ 1.800, isso aqui é do ontem ali, isso aqui, ó Bise errada boa A R$ 1.800 A R$ 1.300,00 Agora pensa em coisa ver aí, ó Ah, R$ 1.500,00 Só uma pela outra aí, ó O Salo hoje tá com um gadinho bom aqui, ó Ô, Salo, essa vaquinha tá quanto? Ó, R$ 1.500,00 Ó, R$ 1.500,00 aqui Essa vaquinha com uma bezerra Isso aí Biseirinha top aqui, ó R$ 2.500,00 é a pedida da vaga E essa... E aquela para aí, ó, Branca da Tacota, hein R$ 3.200,00 Ó, para aí, Branca da Tacota, R$ 3.200,00 Aqui é R$ 3.500,00 para colocar preço Isso aí Tá só ouro, R$ 3.500,00 para colocar preço aqui, ó Preço do Salo Tá melhor não Ó, aqui esse bezerrinho top aqui, ó Olha o preço dessa vaquinha, tá quanto, hein? R$ 3.600,00 R$ 2.600,00 R$ 3.600,00 Ah, R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 Tem a média de leite dela Tá com mais de 10 litros coado Olha, com mais de 10 litros coado aqui, ó Parida com a bezerra fêmea Parida com essa bezerrinha fêmea aqui, ó Top, viu? R$ 3.600,00 Agora a vaquinha é top, coisa boa Bola do Salveiro, Bola do Salveiro Você tá olhando e não tá respondendo O que é que tá acontecendo Diga aí, diga aí, irmão Esse gado aqui é do Alzia Fala Alzia E o preço do gás, como é que tá? R$ 7,00 R$ 7,00 R$ 7,00 R$ 1.700,00 Um pelo outro aqui, ó Aqui é do Alzia Baixou o preço mesmo R$ 1.700,00 Um pelo outro Baixou o preço de veia Tudo bom? Tudo bom Ah, que bezerrinha top aqui, ó Isso aqui é do Bruno e do Ego Fala Bruno! E o Pretas Bezerrinha E o Pretas Bezerrinha E o Pretas Bezerrinha? É a R$ 1.600,00 Pronto, a R$ 1.600,00 o Pretas Bezerra aqui, ó Tem doze aí Tem doze, mano Cada uma melhor do que a outra aqui O Pretas Bezerrinha só um total A R$ 1.600,00 Nesse momento agora eu vou finalizando E até o próximo vídeo Tamo junto e misturado Direto aqui da R$ 1.600,00 Na R$ 20.000,00 Valeu!